Painéis que mostram a trajetória da jovem Anne Frank, documentos que comprovam a história da judia em plena guerra mundial e do holocausto. O diário, item importante durante a época difícil, relata os momentos vividos por ela, tudo em um mesmo lugar. Andar pela exposição é mergulhar literalmente no mundo de histórias. Essa maquete aqui, por exemplo, é o anexo onde viveu a família da Alemã por dois anos. Mas é ali, atrás daquela porta, onde as pessoas podem ter contato com a personagem real da história de Anne Frank. Poliglota, a holandesa radicalizada em São Paulo que fala quatro línguas, Nanette Blitzkönig, hoje aos 86 anos, de fala frágil, compartilhou nesta quinta-feira os momentos vividos durante o período do holocausto, ao lado da amiga de escola. Ela que me conta sobre a Auschwitz, porque eu não sabia sobre a Auschwitz. E ela também me conta sobre isso, como dirijo, o fato que ela tinha continuado a escrever o diário dela, que na verdade ela queria usar como base de um livro. Ela não iria publicar o diário. Que eles publicam depois o diário, mas a ideia dela não era isso. O encontro serviu como uma troca de experiências. Nanette fez questão de relatar toda a experiência vivida em um livro. Documento este com histórias da vida da holandesa. Eu não morri porque não me mataram. Como mataram muitos. E também nunca fomos tratados quando nós estávamos doentes. Então, realmente, era mais fácil de morrer do que sobreviver. Mas, de alguma forma, eu sobrevivi. Então, eu dou essas palestras na realidade que eu acho que quem, por ocaso, sobrevive tem uma obrigação de falar que o holocausto existiu com todos os seus horroros. E diante de uma plateia totalmente lotada, onde a idade não era problema, a concentração na história da escritora era total. Aos 18 anos, Júlio César, que já leu o livro, pôde conferir bem de pertinho um pouco mais da história. É muito emocionante porque, tipo, eu não imaginava que eu ia conhecer uma amiga da Anne Frank tão de perto, assim. E, tipo, quando eu lia o livro, eu tentava imaginar essas coisas na minha cabeça e não fazia ideia de que ia chegar aqui e ver ela tão de perto. Essa relação que ela tem com o mundo e ela poder estar aqui com essa parte do mundo e fazer com que a gente precise isso de perto é muito legal. Então, eu acho que eu acho que é muito legal.